O ENETA Para informar, educar e conscientizar sobre qualquer compra ou venda de uma propriedade nos que chamamos de bom bine de outra edição de Freelance Properties Esperando que vocês possam desfrutar da edição aqui e que invita a abo para poder desfrutar com vocês da edição aqui For professional services, Freelance Properties Making your dreams come true Então, vamos lá para a visita aqui na Coiman Um dia mais, nós temos uma cozinha extraordinária para a abo que está buscando isso muito bonito e moderno Vamos lá para a visita aqui Arthur, bom dia Como você pode nos contar sobre a countertop que a Coiman oferece? Ok, primeiramente, eu sou Arthur Osweiro 33 anos trabalhando na Coiman Então, uma experiência de cinco anos de countertop A Coreia, como eu vou mostrar, nós temos diferentes cores de Coreia Mascu, 300 cores Cada Coreia, como nós vamos lá, tem um pouco diferente de Coreia E para um pouco diferente de uso Este é o único de sua sorte Coraia Mas este é o único que tem especial em dia O que eu vou visitar, este é um produto completamente serrante Significa uma nota curiosa Isso significa que não toma nenhum bactério Então é uma nota flag Que não tem algo elegante, luxuoso Paco de bocachina Algo duradou, que uma vez eu vou usar A vida larga, eu vou trabalhar com ele Apesar disso, também nós temos Durapau Aqui é o blado Também tem um produto que é um pouco mais barato Nesse outro Mas tem algo também que eu trabalho por menos uns 20 anos Um produto que nós chamamos Formica Porque esta é um produto que é um produto que nós temos aklore O que é especial para a cocina? Bota aí é um tipo de pucu, naquilhiza é rã, tá rã, e a bota aí é um acabaxão, e rã, camina e água, não está mais a bairro. É pagável, porque se torça, é um produto que pode se atratar, mas isso é um produto que você vai levar a bairro. O que é isso? Aqui nós vamos falar como nós gostamos da Coreia. O outro? Sim, como a primeira vista aqui na área de Papia, está gostamos de gostar. Mas com o microfone que nós gostamos da uma gostar. O que nós gostamos da Coreia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Então fica um alvo completamente quente no caminho, quando você ganha silicone ou água. É o único que o meu tabaco já viu. Bonita está, agora eu vou fazer a capação de front, tem diferentes tipos de front que eu vou tirar aqui. Então fica mais bonita mesmo. Outra coisa está, agora eu vou usar a costa de riva e blanque para que não se esteja vleta. Seja com cofé, ou vinho, ou qualquer outro gosto. Até a alma de casa, o saque e chaine, bec, botei maneiras da tapa. Essa é a beleza de cor. É a área de foto, beira, brilhante para assistir. É casa de Bolsónia. É casa bonita, moderno e recente. Sex és Brusque TempN итан Gustavo Estib masculine Empeñe VAn Strea Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.